Esse é o Nogueira Vilão Vou te fazer gozar, eu vou te fazer um carinho Vou te fazer gozar, eu vou te fazer um carinho Vou passar o bico do fuzil no seu grelhinho Vou passar o bico do fuzil no seu grelhinho Esse é o Nogueira Vilão, nem peito, tá valendo a bunda Vou passar o bico do fuzil no seu grelhinho Vou passar o bico do fuzil no seu grelhinho Vou passar o bico do fuzil no seu grelhinho Vou passar o bico do fuzil no seu grelhinho Vou passar o bico do fuzil no seu grelhinho Vou passar o bico do fuzil no seu grelhinho Vou passar o bico do fuzil no seu grelhinho Vou passar o bico do fuzil no seu grelhinho Vou passar o bico do fuzil no seu grelhinho Vou passar o bico do fuzil no seu grelhinho Vou passar o bico do fuzil no seu grelhinho Vou passar o bico do fuzil no seu grelhinho Vou passar o bico do fuzil no seu grelhinho Vou passar o bico do fuzil no seu grelhinho Isso eu não vira vilão, nem pinta, tá vagabunda